Mãos preparadas para salvar a vida dos melhores amigos do homem. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Berlândia. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Berlândia. Comunica.ufo.br E começou mais uma edição da Semana do Idoso. O tradicional evento faz parte do Integra UFO e garante momentos de integração entre a população e a comunidade acadêmica. Para recepcionar bem quem decidiu participar do primeiro dia da Semana do Idoso, música aos ouvidos. O som foi da banda do 36º Batalhão de Infantaria Motorizada. Além de ouvir boas músicas e colocar a conversa em dia com os amigos, teve gente que se sentiu mais à vontade. E até aproveitou o embalo do ritmo musical para mexer o corpo. Já o senhor Antônio decidiu entrar na fila para cuidar da saúde dos olhos. Ver como é que meus olhos estão precisando de uma consulta, um óculos, porque a idade vai chegando e vai ficando mais difícil para enxergar. O evento, que tem 20 anos de tradição, recebeu em 2013 5 mil participantes. E desta vez, o objetivo é ensinar o segredo do envelhecimento saudável através de palestras e apresentações artísticas. O segredo do envelhecimento saudável, que é o tema, nada mais é do que a busca da qualidade de vida através da socialização, da prática de atividade física, do convívio entre as pessoas. Então, é baseado nisso que a gente escolheu o tema. As senhoras Adalgisa e Maria gostam muito da Semana do Idoso e participam pela quinta vez. E estão animadas com a programação desse ano. Eu acho mais feliz estar no meio dos idosos, porque eu sou idosa também. E eu encontro toda a felicidade conversando com os idosos, igualmente a mim. Está muito bom, muito agradável. As pessoas aqui, é bom demais, gente. Só de a gente estar aqui, é uma realização que a gente tem. E a gente se sente bem, né? A vigésima edição da Semana do Idoso é até a próxima sexta-feira, dia 21 de novembro. E dessa vez, a edição faz parte de um evento maior, o Integra UFO, que é uma semana de ações universitárias. A UFO, como um todo, nesta semana em especial, está voltada a uma união entre os campos, os estudantes, professores, técnicos e a maioria dessas pessoas idosas que realizam atividades dentro do campus. E então, ele é importante porque vai interagir essas pessoas para dentro da UFO e uma forma de estar divulgando todos os trabalhos. E acontece hoje na Universidade Federal de Uberlândia o segundo encontro do Programa de Educação Tutorial. Um momento importante para a integração entre professores, tutores e estudantes petianos. A segunda edição do Encontro de Programa de Educação Tutorial da UFO é resultado de uma parceria entre o Comitê Local de Acompanhamento de Avaliação dos Grupos PET, conhecido como CLAA, o InterPET e Pró-Reitoria de Graduação da UFO. Um evento importante para a universidade que apresenta uma grande quantidade de grupos PET se comparada a outras instituições no Brasil. Nós realizamos esse evento a cada dois anos com a finalidade de unir a comunidade PETiana, como nós chamamos, num evento, num encontro, para troca de experiências, para conhecimento dos trabalhos e até a formação de parcerias mesmo entre os grupos PET da universidade. Ao todo participam do encontro 30 grupos PET com aproximadamente 30 tutores e 450 estudantes. De acordo com o coordenador, os grupos PET ocupam um importante espaço nos cursos de graduação da UFO. O próprio MEC reconhece de que curso que tem grupo PET é diferenciado, porque o PET ele cria uma série de atividades, né, visando dar apoio ao curso, atividades extracurriculares que envolvem todos os alunos da graduação, proporcionando uma formação mais ampla, né, mais geral dos alunos da graduação da universidade. Jenny é tutora do PET Educação Física há oito anos e é com grande satisfação que ela ensina aos alunos sobre pesquisa, ensino e extensão. E no início nós tínhamos que aprender a lidar com todas as normativas, as regras, as leis e o convívio do grupo. É um aprendizado mútuo para eles, para mim como tutora ou para todos os tutores, essa prática cotidiana do conviver também é uma das formas bastante elucidadas pelo programa. Eu gosto muito e aposto no PET. Com apenas dez meses no PET Educação Física, Ana Luíza já desempenha um importante papel na universidade. Ela representa todos os alunos PETianos e ainda faz a mediação entre os grupos e autoridades da UFO. A coordenação é organizar as reuniões entre os PETs e quando precisa ser, quando nós precisamos esclarecer alguma coisa, a gente vai atrás dos responsáveis, que é a reitoria, os coordenadores. E agora você confere o tempo para esta quarta-feira. Em Uberlândia o dia amanhece ensolarado. À tarde há uma pequena possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima 29. Veja o tempo em outras cidades do estado. Em Patrocínio, tempo parcialmente nublado. Mínima de 14 e a máxima de 26 graus. Em Tuiutaba, tempo ensolarado pela manhã. À tarde há previsão de chuva com trovoada. Mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Tempo quente em Monte Carmelo. Há possibilidade de chuva à tarde. A temperatura varia entre 17 e 27 graus. Em Patrocínio, dia parcialmente nublado. Mínima de 16 e a máxima de 29 graus. E depois do intervalo tem mais informações para você. A gente volta já. E depois do intervalo tem mais informações para você. E depois do intervalo tem mais informações para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto